Bom, amigos, amigas, bom dia. Nós, como já anunciado, vamos trazer para... Peraí para o Gota, eu ligar essa tela para mim. Não. Do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. A tela. Ótimo. Moral estranha. Interessante só uma observação antes. Está muito alto o som? Não? Uma observação antes. Essa música de Gilberto Gil, O Céu da Vibração, uma música feita em homenagem ao Chico Xavier. Foi, inclusive, na época, também gravado pela Elis Regina. Mas tem até um vídeo que foi produzido na época no Fantástico, que é muito antigo, evidentemente, como a música também, que é informado que foi feito em homenagem ao Chico. Aliás, vários outros compositores ou cantores gravaram músicas. Porque, sem sombra de dúvida, o Chico não é o assunto do... A proposta do assunto de hoje, mas ele foi uma figura ecumênica. Chegou um determinado momento que ele não era mais o Chico Xavier Espírita, porque ele era visitado por pessoas de todas as religiões, sem qualquer tipo de problema em relação... Porque, no final, o que prepondera para nós, Espíritos, em matéria de evolução, é o ensinamento de Emmanuel, que nos diz o seguinte, antes de termos toda a fé do mundo, sejamos bons primeiro. E, para ser bom, não precisa ter carimbo e registro de coisa alguma. Basta que se tenha a proposta de se fazer o bem. Bom, no assunto tratado, então, de moral estranha, que o Kardec vai trabalhar os ensinamentos do Cristo, que, evidentemente, nós temos que tomar cuidado para não fazermos um anacronismo, ou seja, com as informações, a capacitação que temos no hoje, analisarmos fatos que ocorreram há dois mil anos atrás. Lembrando, antecipando algumas informações de slides mais à frente, Jesus não deixou nada escrito, como muitos outros missionários que passaram pelo planeta não o fizeram. E, claro, existe uma série de situações que ficam aparentemente controversas, por problemas da linguagem, das traduções, etc. Um dos fatos não analisados neste capítulo, efetivamente, mas conhecidos de todos nós, é quando Jesus já estava crucificado e ele, quase no final da existência física dele, ele diz a frase Eloi, Eloi, la massa bactane. Isso é em aramaico e significa Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O aramaico, uma língua morta já, ela é muito pobre, era muito pobre, e, evidentemente, se você trocar algumas vogais da frase, você altera completamente o sentido dela. Poderia, segundo alguns estudiosos que admitem, é difícil até mesmo admitir que ele possa ter dito isso, ou qualquer coisa semelhante. Alguns estudiosos, utilizando da mesma frase, alterando uma ou duas vogais, a frase ficaria Eloi, Eloi, la massa bactane, o que significa Deus meu, Deus meu, como me glorificas. Tanto de um lado como de outro, não faz o menor sentido um espírito com a envergadura do Cristo se achar desamparado por Deus ou, então, se glorificar, o que não faz nenhum sentido, nenhum das contas. Bom, esse registro, nós estamos usando como exemplo para este capítulo. Esse registro do Eloi, Eloi, la massa bactane, está feito em Mateus e Marcos. Mas, interessante, que nem Mateus nem Marcos estavam lá no momento da crucificação. Quem estava era João. Só o João estava como apóstolo, entre outras mulheres que se encontravam no local, e a mãe de Jesus, etc. Então, e nem em João não existe esse registro. Então, quem estava, efetivamente, não registrou. Foi registrado por outros dois que não estavam no local. Esse capítulo tem informações que são interessantes, porque uma delas, segundo é atribuída a Jesus, quem não odeia seu pai e sua mãe. Outra, abandonar pai, mãe e irmãos. Para segui-lo. Deixar que os mortos enterrem os seus mortos. Todos são propostas de Jesus para segui-lo. E uma delas também, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Ou seja, isso é atribuído, essas frases são atribuídas aos ensinamentos do Cristo quando ele convida as pessoas a segui-lo. Evidentemente, se nós formos meditar ou refletir a respeito, nós podemos supor que, nesses casos, a ideia principal do pensamento de Jesus não foi bem traduzida, ou o sentido original tenha sofrido alguma alteração ao passar pela tradução de uma língua para a outra. Isso é óbvio. Por isso demos o exemplo, a princípio, a respeito da frase que ele poderia ter dito, e nós chegamos à conclusão que não faz nenhum sentido aquele tipo de posicionamento do Cristo. É interessante notar porque, se nós pegarmos esta frase de Shakespeare, que está em Hamlet, to be or not to be, that's the question, e fizermos o seguinte com ela. Nós fizemos as seguintes traduções. Passamos do original do inglês para o francês, depois traduzimos do francês para o alemão, do alemão para o italiano, do italiano para o inglês. Depois que nós fizermos esse giro, esta frase ficaria desta maneira. Is it or isn't? That's it. Que fica em português, é ou não é? É isso. Se você pegar esta frase e fizer esta tradução, é desse jeito que vai ficar. Ou seja, existem, então, evidentemente, dificuldades, não? Imagina as traduções saindo do aramaico e para o grego, do grego para outras línguas, e assim sucessivamente. Obviamente, então, nós encontramos que todas as palavras têm os seus significados. uma delas, um dos ensinamentos. Primeiro, ele não escreveu nada, como dissemos, não só ele, como vários outros missionários, mas principalmente ele, falava em aramaico, acabamos de dizer, e os evangelhos foram escritos em grego. Foram escritos após a sua desencarnação, ou seja, o mais antigo é atribuído ao marco 70 depois de Cristo. Então, imagine, todo o conhecimento era oral. e, como nós sabemos, comumente, não é um clichê que quem conta um conto aumenta um ponto. Não é que aumente o ponto, é que vai dar mais sentido para a criatura. Aquela história contada, ou uma passagem, uma situação, tem um significado diferente, por quê? Cada pessoa é tocada de uma maneira diferente, por nós não sermos iguais, nós somos semelhantes. Então, obviamente, alguns aspectos que não toquem o sentimento da pessoa que está contando poderá tocar alguns dos meus. E eu dar mais foco naquilo que eu estou, claro, naquilo que eu mais me sinto integrado, ou que disparem em mim gatilhos de situações conhecidas ou vivenciadas, ou mesmo que façam determinadas aberturas com o meu inconsciente profundo, pode ser o inconsciente desta existência, de situações traumáticas até, ou situações vivenciadas em outras existências, porque nós não somos criaturas em separado. O nosso inconsciente profundo, que tem todas as informações de todas as existências, de tudo que nós vivenciamos nesta dimensão ou em outra, ou em outras dimensões, estão gravados em nós. e há uma possibilidade de acesso nessa situação, claro que não é uma condição rotineira, mas determinados aspectos da nossa existência, momentos, etc., podem ser gatilhos que disparem e vêm para o consciente como se fosse a intuição, que é intô, interior da criatura, vêm como uma intuição ou, por vezes, situações que possam ser traumáticas até e façam um link com aquilo que está se ouvindo. Por isso, essa colocação fazia sentido de que quem conta um conto vai aumentar um ponto, ou seja, naquilo que é evidentemente tocado por aquilo que está sendo dito. Bom, outro aspecto também que nós temos que considerar, escrita manual. Então, dá para imaginar o que pode acontecer de adaptações, de erros, de grafia e coisas do gênero. Lembrando que o Novo Testamento já tinham 27 livros, 16 ou 17 autores ao longo de 70 anos. Feito tudo isso, nós podemos, então, começar a verificar que as cópias feitas à mão, como dissemos, diferenças de grafias, traduções, para o latim e depois para as línguas modernas, palavras com várias significações e limitações da língua, isto aqui é uma manga, mas você também tem a manga fruta. Pronto. Então, imagina, sair do aramaico, vai para o grego, a confusão que vai dando, como nós usamos aquele exemplo lá de Shakespeare em Hamlet, e os acréscimos posteriores, porque, às vezes, a pessoa quer deixar mais claro que vai dar uma crescida em um ponto ou no outro para que a informação fique mais clara e, às vezes, fica muito mais complicada se é que não distorce. Como nós dissemos, ela tem os seus significados às palavras e um dos ensinamentos do Cristo nesse capítulo diz, e lhes digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Obviamente, não faz o menor sentido, não é? A relação, nós temos, por isso que dissemos, nós não podemos fazer anacronismo entendermos a situação atual e colocarmos a situação atual há dois mil anos atrás. Veja, você tinha uma população miserável que tentava sobreviver. Poucos eram aqueles que viviam. Então, a relação é muito complicada de exploração sobre. Lembrando que a Palestina, de uma maneira geral, passava por um sistema de exploratório absurdo. Eles eram conquistados pelos romanos e os romanos tinham, então, os impostos, os tributos, que não eram só dos romanos. Como conquistador que era, dá para se imaginar o nível de carga de tributos, de impostos, que eram, pela condição de imperador, imposto. A situação era dos romanos, mas não só, porque também havia os impostos que tinham que ser pagos para quem controlava a sociedade de então. Se pagava impostos também para o cinédrio, onde você tem uma mescla de político com religioso. Também, então, dentro da própria sociedade, se pagava impostos e os romanos colocavam. E a situação era muito complicada, porque se a gente reclama de imposto, de pedágio, etc., com os romanos tinham tudo isso, inclusive pedágio para se andar em estrada. Outras coisas eram cobradas em dinheiro, o indivíduo, via de regra, não tinha dinheiro, então, eles buscavam aquilo que o indivíduo poderia produzir. Então, o que o sujeito produzisse, se ele criasse ovelha, ele dava parte em ovelha. Se ele produzisse grãos, ele dava parte em grãos. E, se ele não tinha o que dar, ele dava os filhos mesmo, quando não eles mesmos. Imagine como era a situação. Então, veja esta relação do que era visto como o rico e como era visto como era o pobre. Percebeu? Ou seja, esses indivíduos que viviam desta maneira a explorar os outros não poderiam entrar no reino dos céus. Percebeu? É uma diferença que absolutamente esta relação não existe. Nós sabemos que a produção faz com que haja melhoria da sociedade, a começar da sociedade familiar e, claro, beneficiando a sociedade como um todo. Agora, o que é interessante é que ele vai falar do camelo, de passar o camelo pelo fundo de uma agulha, mas as cordas eram feitas de pelo de camelo. Então, já há uma situação de que camelo ou cabo é a mesma coisa. e, obviamente, não poderia aparecer alguma coisa dessa natureza, ou seja, passar o camelo pelo fundo de uma agulha, porque, após uma série de tentativas, tanto o sujeito não ia passar como o camelo também não. Mas, o mais absurdo para a colocação desse ensinamento do Cristo é você tentar fazer isso com o camelo. Mas, será que ele não se referia a isto? Isso é uma muralha onde você tem uma agulha. Por que é uma agulha? Porque o indivíduo que estava na muralha poderia usar o arco dele com a flecha e ter um campo visual, mas, para o sujeito atingi-lo lá, nesse espaço, era muito mais difícil. Tem mais. Tem um outro. Quando a cidade chegava, começava a anoitecer, as cidades eram todas muradas. e eles fechavam os portões principais. E você tinha do lado do portão principal esta portinha em formato de agulha. Que, para passar por ela, por ela ser pequena e estreita, se o indivíduo estivesse carregado ou o camelo estivesse carregado, tinha que tirar tudo, toda a carga dele para poder o animal passar nesse espaço estreito, porque eles não iam abrir o portão à noite da cidade para o indivíduo entrar. Então, se você fizer visitas a cidades que sobrou das ruínas muradas, não é difícil encontrar esse tipo de porta que é em formato de agulha do lado do portão principal. Veja, então, que Jesus não podia faltar com bom senso no tipo de ensinamento que ele estava dando em relação a essa situação. Vamos ver o que o Kardec fala a respeito. Diz, cumpre ao demais, se atenta aos costumes e ao caráter dos povos pelo muito que influem sobre o gênio particular dos seus idiomas. O próprio português que nós falamos. Nós falamos um português abrasileirado, porque, se pegarmos o português em Portugal, há uma diferença, por vezes, inclusive, em terminologias que são bastante expressivas daquilo que nós usamos. A situação aqui nos Estados Unidos. Você fala um inglês aqui que é um inglês americanizado, com uma série de diferenças, inclusive, acentuação, sotaque, etc., do inglês britânico. Então, se isto é uma realidade, imagine em situações dessa natureza que nós já começamos expondo em matéria de grafia, de a situação ser oral primeiro e assim sucessivamente. Outro ensinamento de Jesus, odiar os pais, porque ele vai convidar, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, não é digno de mim. É outro aspecto que não faz o menor sentido, mas a palavra odiar, na época, era amar menos. tanto é que se nós pegarmos como exemplo lá na Gênesis, no capítulo 24, nos versículos 30 e 31, ele diz assim, Jacó amou também mais a Raquel que a Lia e Jeová, que era o Deus, vendo que Lia era odiada, não era odiada, odiada significava amar menos, era menos amada, o que é completamente diferente de um Jesus convidando você para segui-lo e diz assim, se você não odiar os seus pais, você não é digno de mim. Quando na realidade é exatamente o contrário a postura dele na condição da família. O que Jesus era carpinteiro por quê? Porque o pai, José, era carpinteiro e os pais davam a profissão para os filhos, por isso que Jesus era carpinteiro e trabalhava com o pai. E tanto é que existia uma frase, que é um clichê na época, que se você não quiser seu filho como um salteador de estradas, não lhe dê a sua profissão. Então era comum o pai transferir, ensinar o filho a trabalhar com aquilo que ele trabalhava. Tanto é uma realidade do valor da família que quando Jesus está crucificado, ele está lá as mulheres e a sua mãe mais João, ele vai, Maria já estava, já se encontrava viúva, ele vai designar Maria para João e a responsabilidade de João em cuidar da mãe dele, quando ele diz para João e para Maria. Referindo-se a Maria, a sua mãe, ele diz, mulher, aí está o seu filho e para o João, ele diz, aí está a sua mãe. Mulher não era uma terminologia depreciativa, era algo como nós nos referimos a uma moça como minha querida, meu querido, assim em relação de pessoas. E veja que isto é uma atitude de quem tem valorização pela família e sabia que a mãe precisaria ser amparada. Então não faz o menor sentido nós colocarmos o ensinamento dessa natureza com um espírito senhor planetário que cuja elevação é a maior que nós conhecemos, não temos outro parâmetro em relação ao amor, o parâmetro mais materializado que nós não encontramos na nossa evolução, no nosso planeta, é o amor de uma mãe, que é o que mais expressivo se tem como o amor de uma criatura. Mas Jesus estava muito distante deste aspecto. Na verdade, é o que nós um dia alcançaremos, um dia nós vamos amar como aquilo que você está fazendo agora sem ter comando inteligente. E vai perceber porque eu vou falar piscando, respirando. Nós vamos amar como nós respiramos. Você não dá comando inteligente para respirar. Já é um processo já automatizado desde quando o princípio inteligente estagiou nos vegetais. e através desta automatização que vai ganhando o corpo pela passagem do princípio inteligente pelos vegetais, pelos animais, ao chegar no reino nominal, nós não precisamos dar comando inteligente para que o fato aconteça. Aliás, uma série de outras coisas que nós não precisamos dar comando inteligente para que a situação por si só se estabeleça. A começar da própria manutenção do corpo que é um aprendizado com o princípio inteligente que foi desde o mineral que nós automatizamos a condição de manter os átomos unidos. Senão, nós não conseguiríamos manter o nosso corpo com essa belezinha que nós temos unido. Mas vamos ver o que o Kardec vai falar a respeito disso. Ele diz o seguinte, cumpre despojar o termo odiar de sua percepção moderna como contrário ao espírito do ensinamento do Cristo. Outro que é de Jesus, abandonar pai, mãe e filhos para segui-lo. Quando ele vai dizer não é rejeitar a família porque seria a negação da doutrina de Jesus pela valorização dela que nós acabamos de comentar. É fazer os interesses da vida futura prevalecer sobre os interesses humanos o que está de acordo com a doutrina do Cristo. E nós verificamos o seguinte em relação a abandonar pai, mãe e filho é a lógica da separação. Por exemplo, quando uma pessoa é convocada a machar, e Kardec usa essa expressão, em relação à defesa do seu próprio país. No interesse da família, a filha ou filho que deixa os pais e acompanha o marido ou a esposa. Ou no interesse da vida futura, que é o exemplo dos apóstolos, quando Pedro vai dizer quanto a nós, vez que nós abandonamos tudo e te seguimos. vale lembrar que não se abandonava a família. O Pedro teve que deixar os negócios dele, que ele era um pescador, para seguir Jesus e eles levavam as famílias e os filhos, a família junto, ou seja, a família e filhos ia junto. Não ficava, não seria, não seria lógico, não é, o Pedro deixar a família abandonada para seguir Jesus. as famílias iam juntos com os apóstolos aqueles que as tinham. E como os apóstolos não estavam limitados só a esse nível daqueles que acompanhavam Jesus, porque a extensão era maior, tinha mais gente que seguia Jesus. Desses que seguiam diretamente tinham outros 70 e desses 70 depois tiveram 500, que era uma quantidade de gente que ia se aproximando em relação ao ensinamento que Jesus trazia, ou seja, o Evangelho que significa Boa Nova. O que diz Kardec nesta parte, ele fala, os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. O que, óbvio, a questão da vida futura é tão impressionante notar que, quando nós vamos pegar lá, fazer a leitura do nosso lar, nós vamos ver toda a estrutura familiar funcionando. Tanto é que André Luiz vai viver a convite, porque não tinha condições de pagar para ter a sua propriedade, seja alugada ou própria no nosso lar, ele vai viver a convite na casa de Lízias, onde Dona Laura, que é a mãe de Lízias, vai falar a respeito dessa condição de manutenção de família, da lógica daquilo que existe. Porque quando nós amamos, nós amamos ponto. não significa que o fato de estar nesta dimensão ou fora dela, nós nos desligaremos da pessoa porque nós mudamos de vestimenta. Porque se fosse assim, haja mudança em matéria de vida aqui na Flórida, que é um calor intenso e você, mudando a roupa, mudaria a sua personalidade. Esse processo não ocorre. O que ocorre é que há uma ampliação nessa condição de amar. Nós vamos ampliando o que se é amar. Por exemplo, aquela que pode ser a sua esposa hoje pode ter sido a sua filha ou o contrário, a tua mãe. Não é verdade? E tantas outras situações. Essa é apenas um exemplo. Podemos ter sido irmãos, podemos ter sido amigos, ou seja, existe uma série de situações. Ou podemos estar numa condição de que há uma ampliação dessa família. Muita gente que é da nossa parentela, maneira de dizer, ou seja, que tem um relacionamento, que tem vínculo conosco, no que diz respeito a estar numa condição harmoniosa conosco, não reencarnou. Não reencarnou todo mundo. Reencarna uma certa parte. Muitas dessas criaturas que podem ter sido familiares nossos podem, inclusive, estar na posição de espíritos amigos ou até mesmo mentores. E são criaturas que nos conhecem, que nos amam e tem interesse em nós. Da mesma maneira que se nós sairmos do corpo físico, não precisa ter pressa, obviamente, se nós sairmos do corpo físico em definitivo, a gente treina todas as noites, não é verdade? E tem gente que tem medo de morrer, vai treinando toda noite. Continue treinando, um dia você consegue. O fato é que vai se especializando na obra. Então, nós saímos do corpo físico e podemos, dependendo da nossa capacidade, condição, etc., podemos estar na condição de auxiliar pessoas que, dos nossos familiares ou amigos que fiquem no planeta e deem continuidade na sua existência planetária. Podemos estar na posição de espíritos amigos ou podemos até estar na posição de mentores, porque o mentor não é uma criatura que se desloca tremendamente daquele que ele está assessorando. É uma pessoa que tem um pouco mais de elevação que a nossa. Não pode ser um espírito muito elevado, porque ele tem muito o que fazer e não dá para ficar, de repente, dando uma certa assessoria, e não é uma assessoria permanente, porque mentor não é mordomo, não vai ficar do nosso lado esperando que receber ordens nossas. É dar uma assessoria em determinados aspectos, que são aquelas assim, inspirações, sabe, não se meta com isso, não se envolva, aqueles que vêm mais como uma sugestão, porque também não há imposição de maneira alguma, porque o livre-arbítrio é respeitado acima de qualquer circunstância. E para que nós tenhamos uma situação que seja imposta, a gente tem que estar muito complicado e arrumar muita complicação com muita gente ao mesmo tempo. Então, em defesa da criatura, pode ser, de repente, feito algum, tomado alguma medida, como você, se tiver filhos, toma uma medida com o seu filho quando criança. Se você discute com o seu filho ou com a sua filha para aplicar a vacina ou dar a medicação, é melhor você procurar um terapeuta e tem alguma coisa errada. Não é verdade? Por quê? Porque a responsabilidade está em dar aquilo que é melhor. Mesmo que aquilo que seja melhor não seja de agrado da criança. Não é verdade? Quem é que disse isso? Jesus. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Se o seu sim é não, e o seu não é sim, segura, porque se alguém tiver aqui reencarnado como filho, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Mahatma Gandhi ou qualquer coisa desse gênero, não precisa ter muita dor de cabeça para educar. Como via de regra a gente não tem, se não der direcionamento depois dos sete aninhos de idade, quando vai entrando, inclusive, na adolescência, que adolescente não tem hormônio, tem demônios. Aí, quando eles entram nessa fase, segura o monstro. Segura o monstro. Mas é fato, é fato, porque a educação é primordial, primordial na vida da criatura. Aliás, é o que faz com que nós possamos dar andamento nas nossas próprias capacidades, nos estímulos que recebemos. Os pais têm uma importância tão fundamental, por isso que Jesus, na sua condição, vai aceitar o título de mestre. É interessante, porque é o título de educador. Não é verdade? É o título de educador. Daquele que conduz, daquele que orienta. Esse é o aspecto. Vamos continuar com outro ensinamento dele, que ele diz, deixar os mortos ao cuidado de enterrar os seus mortos. Essa é uma situação mais do que óbvia. não se tratava de censurar o filho que desejava sepultar o pai, porque ele pede para o filho segui-lo e ele diz, ah, eu preciso sepultar o meu pai. Ora, é uma questão de respeito. É uma questão de respeito. Ele não ia dizer, não, deixa aí que os mortos sepultam os seus mortos. Não, pode ter muita gente que, às vezes, é um cadáver que anda, um cadáver ambulante. Quando o indivíduo é inútil para si mesmo e, evidentemente, reflete a sua inutilidade na sociedade, ele é um cadáver que anda. Então, obviamente, é uma outra colocação do Cristo. Tratava-se de um convite para aquele jovem cuidar os interesses da vida futura. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. É um ensinamento. E o Kardec diz o seguinte, ele ensina dizendo, Jesus ensina dizendo, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. Ou seja, nós somos seres interexistentes. Todos nós sabemos disso. Tanto é que um simples cochilo, mesmo, às vezes, na palestra, se bem que espírita não dorme, ele se desdobra. Ele assiste a palestra desdobrado, não é verdade? E, às vezes, quando ronca, porque o desdobramento é profundo. aí o fato é, na realidade, um simples cochilo nos coloca em contato com a nossa pátria original. Nós nos desdobramos. Não vamos assistir palestra, mas o fato é que nós nos desdobramos e estamos naquilo que é a nossa realidade. Por isso, essa interatividade. Em vigília, seja o momento que for, nós estamos interagindo nessa dimensão. Um simples cochilo, repetindo, nós vamos interagir na dimensão paralela, que não é nenhuma distância. Estamos próximos uma da outra. Um outro ensinamento do Cristo, não vim trazer a paz, mas a divisão. Essa é outra forçação de barra, que eu atribuí a Jesus esta colocação. Não significa causar desordem e confusão que seriam semeadas por Jesus. Significa que a sua doutrina provocaria conflitos e distensões. o que a gente pode ver a própria luta do Espiritismo. Não no sentido de se estabelecer colocando condições acima. Mas não sabemos que existe, ainda, muito menos e muito mais velado, mas existe ainda uma grande resistência da situação de que... A realidade é que toda situação que faz uma mudança e tira a criatura da área comum, ou seja, da área onde está acomodada, é muito mais complicado. Porque a postura da doutrina e a postura do Espírita é uma postura de natureza autônoma, não uma postura de natureza onde a heteronomia esteja presente. A heteronomia é você faz o que eu estou mandando. Essa é uma relação criatura-criador aonde o indivíduo faz o que o criador quer. Isso não existe. No processo autônomo, eu faço o que eu acho que eu devo e sou responsável pelas minhas ações, positivas ou negativas. e colho o resultado delas. Aquilo que eu estou promovendo para o semelhante eu promovo para mim mesmo. Então, se eu faço o esforço no bem, ou é o Emmanuel que vem nos dizer que o bem que nós fizemos será o nosso advogado em toda a parte. Quando nós nos desequilibramos, ou seja, nos equivocamos e promovemos para nós ou também para o semelhante, porque depende, às vezes não é para o semelhante, às vezes promovemos para nós mesmos. Situações de equívocos, nós nos responsabilizamos. Porém, como as leis de Deus são de misericórdia, são educadoras e não punidoras, o que acaba acontecendo é que nós podemos fazer o que Pedro o apóstolo ensina, onde ele vai nos dizer o amor cobre uma multidão de pecados. Entenda pecado como, até porque a palavra pecado significa errar o alvo. Ou seja, o amor cobre uma multidão de equívocos, de desacertos de nós para conosco e de nós para com o semelhante. Não é fantástico? Como vai funcionar isso? Todo bem que eu faça, eu vou anulando o mal que eu fiz. O mal no sentido da ignorância, porque o mal como essência não existe, porque senão seria uma criação de Deus. Quando eu ignoro o direito do outro, é porque eu ignoro o meu próprio, eu vou evidentemente tomar atitudes que sejam de desrespeito ao outro, porque eu não me respeito. É tão simples quanto. A ignorância é esse processo. O desconhecimento faz parte dessa condição. Eu faço ao outro aquilo que está em mim. Eu projeto no outro aquilo que eu tenho ou deixo de ter ainda exercitado em mim mesmo. O Kardec vai se referir a essa passagem da seguinte maneira. Como Jesus, o Espiritismo topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a ganância, o fanatismo cego, os quais, levados às últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Pode ser que muita gente aqui não tenha passado por nada semelhante, mas não faz muito tempo, não faz muito tempo que se você fosse pedir um emprego e o sujeito perguntasse, hoje já não pode mais, não é uma questão ética, graças a Deus. Qual era a sua religião? Se você dissesse que era espírita, já estava bombado a zero de jogo. Ou seja, porque era aquela colocação do tipo eu não mexo com essas coisas. Alguém já ouviu isso? Não. Eu não mexo com essas coisas. Ou seja, você tem uma participação com o pessoal que não deveria ser acionado, porque uma vez que estava morto, tinha que descansar em paz. Mas eram eles que não nos deixavam em paz até o momento que a gente começou a educar a mediunidade. Não foi assim? Até porque são mundos que se relacionam. A gente desencarna. Vai deixar de amar as pessoas que nós amamos? Não vamos querer entrar em contato com essas criaturas? Seja através do processo do sono dessa pessoa que se desdobra? ou de outras maneiras possíveis? Vamos deixar de expressar o amor para essas pessoas porque, de repente, nós estamos na dimensão paralela? Não faz o menor sentido. Por isso que o estímulo da doutrina é para que a nossa fé não fique isenta da razão. Um exemplo simplório em relação a uma fé, a distinção entre fé cega e fé raciocinada. Para aquele que tem uma fé cega, isto é sim. como resultado. Três mais quatro dá cinco. Por quê? Porque ela é cega. O indivíduo aceita e ponto. Não questiona e ponto. Engole e ponto. Esse é o processo heteronômico. É assim que é. Os mistérios de Deus são impenetráveis. Alguém já ouviu isso? Como são impenetráveis? Eles não são impenetráveis. Eles estão abertos na relação de evolução da criatura. Tão simples quanto. À medida que nós evoluímos, nós conseguimos abraçar um maior volume de informação. Não é dessa maneira? Na nossa infância, a maturidade não é assim que funciona? Se você raciocina, evidentemente que você não aceita que três mais quatro dá cinco. O resultado, três mais quatro tem que dar sete. Com as diferenças em relação a fé versus a razão. Quando ela é cega, ela confunde verdadeira com falso. É muito fácil. Tem um choque com a razão, levando o indivíduo ao excesso, ao fanatismo, a uma condição dogmática, podendo produzir incrédulos. Porque é inaceitável você, por exemplo, admitir que Jesus é filho de uma moça que engravidou do Espírito Santo e que José, o seu pai, pagou o maior mico na época, tentando explicar para a comunidade que ele não era o pai. Veja, eu não sou o pai, mas em compensação... Imagina a situação do José. A Maria seria lapidada em praça pública por ser adúltera. A lapidação em praça pública era a morte pelo apedrejamento, que se dava só para as mulheres, porque a sociedade machista defendia o homem para colocar a mulher no ridículo. Mas a pena era a lapidação em praça pública do adultério, que significava os dois. Por isso que quando chegam com a moça para apresentar para Jesus, ele fica riscando com o dedo na areia. Dizem alguns estudiosos que ele escreveu os nomes com quem ela teria adulterado. Mas o fato é que, na realidade, onde é que estava a outra parte? Ela tinha adulterado com alguém. Onde estava a outra parte? Como não apresentam e o pessoal queria levá-la ao sacrifício, ou seja, queriam executá-la? Ele faz a célebre pergunta. Quem aqui não tiver pecado? Algumas coisas do tipo. Não for egoísta, não for fofoqueiro, fofoqueira. E situações dessa natureza, não é verdade? Quem aqui nunca cometeu um engano, nunca se equivocou, não tem tentação nenhuma sobre coisa alguma que atire a primeira pedra. E aí saíram os mais velhos, os de cabelo branco, os carecas e coisa do gênero, saíram na frente, seguidos dos mais novos. Por que será? Porque o mais velho teve mais tempo de pecar, não é verdade? E aí os mais novos vão e acompanham. Por quê? Porque todos nós, num nível, num planeta, numa condição de espíritos em expiação e provas, não dá para fazer assim sem perceber que os outros três ficam apontados para nós mesmos. Não é verdade? Por quê? Porque o homem vai dizer Jesus na obra Boa Nova de Humberto de Campos pela psicografia de Chico. O homem é mais frágil do que mal. E a fragilidade do ser humano está na ignorância de si mesmo, está no fato de não se conhecer em profundidade, pela não capacidade ainda deste processo. Ainda. E não se conhecendo na profundidade que um espírito evoluído se conhece, não consegue administrar-se da maneira que deveria frente a situações por vezes simplórias. Saia do centro e deixe o indivíduo fechar você na I-Nary Five. E veja se a palestra trupasse coisa do gênero está funcionando. Não é verdade? Chega em casa com fome e veja-se palestra e coisas. Por isso que centro espírita tem cantina, percebeu ou não? Que é para você não chegar em casa com fome. Porque é de um mau humor, não é verdade? Que a criatura acaba ficando por vezes com situações que são banais. Porque se nós percebemos, por vezes nós criamos situações infelizes na vida por condições banais e que se repetem. Que se repetem. Com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou morrer assim. Nós não nascemos, nós nascemos e não é assim. Nós podemos fazer alterações significativas e fazemos uma mudança em relação à nossa condição a partir do hoje. não é receber diploma de santo, é ter coerência. É ter coerência para procurar agir com bom senso, dentro do possível. Admire, procurar dessa forma. Como alcançar esse resultado? Se observando. Se observando. Observe-se no relacionamento com o semelhante. Como reage o semelhante como eu reajo naquilo que está acontecendo. Façamos uma autoanálise. Ou seja, vamos refletir sobre os nossos posicionamentos. Não é isso que a doutrina nos pede a começar da condição da fé? Que é o que a gente está colocando aqui. Ou o outro aspecto, que é a fé com a razão. Que fé raciocinada se apoia nos fatos e na lógica. Cresce porque se tem certeza se só está certo quando se compreendeu. Por isso que Hermínio Corrêa de Miranda, um grande escritor espírita desencarnado em 2013, ele, numa das obras dele, são mais de 50, ele vai dizer o seguinte, eu não creio em Deus. Eu sei que ele existe. É muito diferente, não é verdade? É muito diferente. porque é uma questão de crença, eu posso me decepcionar. Posso ou não posso? Eu creio que hoje não vai chover, saio com a minha roupa nova e tomo a maior chuva. Isso é uma questão de crença. Mas eu posso trabalhar de maneira diferente. Eu posso procurar entender. Então, tem um serviço de meteorologia que eu posso consultar. Que, às vezes, erra. Mas, na grande maioria, principalmente em países que têm catástrofe, que é esse nosso, eles precisam ser os mais precisos possíveis. Então, o mais preciso, se bem que a natureza não funciona de acordo com o que a gente quer. Mas fazer prece na hora que o bicho começa a rodar lá embaixo e diz assim, vai passar por cima, funciona às vezes. Porque, sabe como é que é? Lá lembra o livro dos espíritos? Basta estudar lá o livro dos espíritos que nós vemos que são multidões de entidades que promovem os eventos na natureza. Por isso que Jesus demonstra esse processo numa das passagens quando ele estava no barco e o mar lá numa tempestade enorme e ele chega, os apóstolos acordam ele porque dizem, Senhor, nós vamos afundar, nós vamos morrer afogados nessa tempestade. E ele faz o que? Levanta-se e diz assim, acalma-te. E parou. Parou por quê? Porque o pessoal disse, o chefe está mandando parar, desliga tudo. Porque não existe aspecto de que não haja movimentação na natureza sem que tenham inteligências por trás. Por isso que quando o bicho está para pegar, a gente pode fazer prece. Pode e não deve. Faça prece. Faça prece porque nós não sabemos, o quanto pode haver de interferência. Nós não interferimos em uma série de eventos na natureza? Não fazemos isso hoje com tecnologia? E a gente, a maior capacitação do espírito é a prece porque é ligação criatura criador. E às vezes a gente vê a pessoa dizer assim, fazer prece para quê? E o Deus é a condição de maior capacidade de um espírito estar na prece. Você muda a situação, como diz Emmanuel. claro, fazer prece não é, é como abrir a porta de um quarto que está desarrumado e cheio de pó, ele não vai, a prece é a mesma situação, ele não vai se arrumar, não é? Porque nós fizemos a prece, mas ele acende a luz mostrando aquilo que a gente deve fazer. Ou seja, é luz para a criatura, é condição de, por vezes, poder promover o benefício não a só nós mesmos, mas principalmente o semelhante. O que diz o Kardec sobre essa questão da razão? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E Luiz Sinhates, que é também expositor espírita, diz a fé espírita há de ser uma fé em constante atualização, uma fé sempre renovada, sempre reconstruída ou recairá, lamentavelmente, num novo tipo de fé cega, a que se contenta em apenas fingir que vê. Por isso que Jesus nos ensinava que nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. E, passados dois mil anos da sua vinda para o planeta, nós já temos uma condição evolutiva extremamente significativa em todos os sentidos para não andarmos mais de olhos fechados, para não queremos enxergar mais o óbvio. Nós temos uma capacidade que nos dá esta possibilidade de nós conduzirmos a nossa existência, tendo, acima de tudo, paz. Falando em paz, muita paz a todos. Obrigada, Humberto. Obrigada. Antes de a gente ir para a parte dos passos, eu vou dar uns avisos aqui com uma novidade. Se vocês acham que não dá para estudar, porque naquele dia da semana...